BILU 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 Zinho Teteia E me segurava, dizia que gracinha BILU 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 Teteia O tempo foi passando, eu fui crescendo BILU 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 Teteia E te fazer BILU Mamãe foi se esquecendo BILU 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 Teteia Agora eu estou moço, estou barbadinho Não encontro mais ninguém pra me fazer um BILUzinho BILU 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 Brincava de casinha, ninguém dizia nada BILU 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 Teteia E a filha da vizinha era minha namorada BILU 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 Biluzinho, teteia, agora eu estou moço, não tenho liberdade Bilu, 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 teteia, pra falar com a vizinha É uma calamidade, se quiser um biluzinho eu tenho que fazer sozinho Bilu, 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 teteia Brincava de casinha, ninguém dizia nada Bilu, 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 teteia, minha filha da vizinha, era minha namorada Bilu, 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 biluzinho, teteia, agora eu estou moço, não tenho liberdade Bilu, 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 teteia, pra falar com a vizinha É uma calamidade, se quiser um biluzinho eu tenho que fazer sozinho Bilu, 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 teteia Bilu, 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 teteia Bilu, 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 teteia Bilu, 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 bilu Obrigado.